Olha, a gente abre essa edição com uma mega operação na região de Arassatuba e também na região de Rio Preto contra o tráfico de drogas. Desde cedo, equipes da Polícia Civil de Estrela do Oeste, Fernandópolis e também Arassatuba estão nas ruas. Jéssica Tabas está em frente à Delegacia de Arassatuba e ao vivo. Melhor dizendo, está dentro da Delegacia de Arassatuba e ao vivo. Tem as informações pra gente. Ótimo dia pra você, Jéssica. Como que funcionava todo esse esquema? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra todos. Olha, esse esquema funcionava da seguinte forma. Traficantes que vinham do Mato Grosso do Sul pelas rodovias Marechal Rondon e Euclides da Cunha abasteciam a nossa região com os entorpecentes. Além disso, segundo informações da Polícia Civil, eles também faziam lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas. Bom, há cinco meses a Polícia Civil começou a investigar esse caso, Casa Grande, e na ocasião a Polícia descobriu que essa organização criminosa tinha ligação com presídios aqui da nossa região. Bom, a Operação Rota Caipira, assim chamada, já cumpriu 20 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca na região e, até agora, 15 pessoas já foram presas ao total. Bom, aqui em Aracatuba, Casa Grande, também já houve prisões. A Polícia Civil aqui da cidade está dando um apoio pra Polícia de Estrela do Oeste. Nós vamos conversar agora com o doutor Paulo Natal, aqui da Delegacia. Doutor, bom dia pra você. Explica pra gente aqui quantas pessoas já foram presas nessa operação. Bom dia a todos. Aqui em Aracatuba foram quatro mandados de prisões temporárias expedidas pra quatro suspeitos e cumprindo seis buscas, sendo que todas as prisões foram efetuadas, os suspeitos foram localizados e presos, e essas buscas culminaram com apreensões de carro, documentos e dinheiro e celulares. Bom, até o momento eles não foram ouvidos ainda, né? Não, é só a oitiva desses indiciados, esses presos vão ser feitos pelo delegado Dr. Ademir Gásquez Sanches, que preside investigações no município de Estrela do Oeste. Bom, e algum deles já tinha passagem pela polícia? Todos têm passagem pela polícia. Um por receptação, um por porte de arma, inclusive fuzil, porte de munição e também por furtos. E agora pela manhã eles vão ser encaminhados pra onde? Eles vão ser encaminhados pra penapis, cadeia de penapis, e depois recambiados para a cadeia da região de Fernandópolis, e porque estão à disposição da justiça e do delegado que preside as investigações. Tá certo, então, doutor, obrigada pelas informações. E olha, Casa Grande, só pra complementar, em Estrela do Oeste, onde essa operação acontece, foram 15 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. Já em Fernandópolis, 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. Por enquanto, então, são essas informações. A nossa equipe continua acompanhando todo esse caso. E mais informações você de casa acompanha no Jornal do SBT Interior, segunda edição. Casa Grande. E também ao longo de todo o dia no nosso portal de notícias. Obrigado, Tabas, pela participação. Bom dia pra você.